Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo da série VEDA E o vídeo de hoje é sobre as 5 coisas que eu estou amando Então, são coisas que eu comprei nos últimos tempos E tem coisas que são mais novas, tem coisas que eu já tinha, mas aí eu voltei a usar, digamos assim Então eu vou começar com... eu não vou fazer em ordem de... Qual que eu gosto mais, qual que eu gosto menos, o top 5, começando 5 a 1 Eu vou mostrar... sem ordem mesmo Vou começar por uma... é um calçado É uma coisa que eu queria há muito tempo Só que... eu tive a oportunidade de comprar essa que eu achei muito cara Que é a Yellow Booty Eu queria a da Timberland, a original Mas tava muito caro lá nos Estados Unidos quando a gente foi Então eu não quis gastar tanto dinhinho assim Daí eu tava procurando mais parte E eu tinha visto no site da Forever Só que... quando a gente chegou lá na loja eu não achei Aí chegando aqui no Brasil, eu achei essa aqui Ela não é bem de corinha que nem aquela e tal Ela não é um modelo igual Mas eu gostei bastante dessa Ela é um modelo masculino Mas eu comprei igual Porque eu gostei Ela é da Adidas Adidas Neo Ela é de Camursa E aí tem essa parte assim que é xadrez Ó, ela é da Adidas E eu tô apaixonada por ela Ela tô usando muito, muito, muito E eu gostei bastante E gostei mais ainda porque quando eu fui... Tipo, eu já tinha visto ela há muito tempo E eu sempre ficava namorando na vitrine Aí esses dias eu falei Ah mãe, tu não me dá? Aí a gente foi lá ver, eu experimentei E ela tava com desconto Ela tava de R$2,99 por R$1,99 Então R$100 de desconto Show de bola, né? A segunda coisa que eu tô amando É essa paleta da Contém 1 grama Eu mostrei ela no vlog de Florianópolis De Floripa Vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser ver Ela... Eu gostei dela porque ela é bem compacta Ela tem quatro sombras Blush, iluminador e quatro batons Eu gostei dela por isso Porque não precisa... Porque aí quando for viajar alguma coisa assim Não precisa levar um blush, um iluminador Mais uma paleta Entendeu? Tem tudo na mesma paleta Só uma blush, iluminador Então é bom por isso E ela foi R$49,90 Na Contém 1 grama A terceira coisa que eu tô amando É... Essa água Água, digamos assim É o spray energizante Da The Body Shop Ele é pra pele... Acho que é pele mista Se eu não me engano Ele... A moça me indicou Ela falou que é pra... É tipo uma água termal mesmo Ela tem um cheirinho de... De laranja muito bom E você borrifa no... Vou mostrar Você borrifa... Borrifa... Assim... Cuidado pra não borrifar no olho, tá? Você borrifa assim A qualquer hora Quando você achar necessário E ela também fixa a maquiagem Então... Passar ela depois da maquiagem Ela fixa a maquiagem E eu não lembro o preço dela Acho que foi R$50 e poucos R$57, uma coisa assim Eu sei bastante dela E a minha água termal da La Roche Estava acabando E eu comprei essa aqui pra testar Pra ver se é bom Quarta coisa que eu estou amando É uma coisa velha já O primeiro ano passado Lá nos Estados Unidos Que é o The Sims 3 Play 3 E... Eu joguei uma vez Só que eu não tava entendendo muito bem Como é que se jogava Esses dias eu e o Alisson A gente pegou E aí eu botei de novo E aí eu tô amando Aí a gente até baixou O aplicativo no celular de novo Eu já tinha No iPad Só que eu vendi no iPad E excluí E como o celular era pequenininho Não dava muito bem pra mexer E agora com o 6 Plus Eu baixei o aplicativo de novo Então pra quem não tem Play 3 Baixa o aplicativo Que é bem legal E eu tô amando jogar The Sims Eu quando eu era menor Eu jogava Eu sou da época do The Sims 1 ainda Meu irmão tinha um CD Pra instalar um computador É muito bom E a quinta coisa que eu estou amando É uma série É a The Mysteries of Laura Ou Os Mistérios de Laura Passa na Warner Não sei em qual capítulo que tá Eu tô olhando na internet Nem sabia que tava passando na Warner Esses dias doados que vi que tava passando E é uma série policial É tipo o CSI em New York Em Buenos Essas coisas assim Cada episódio Acontece um assassinato E aí a Laura Tem que desvendar A Laura e os outros policiais Tem que desvendar o mistério Do assassinato dessa pessoa E eu tô gostando bastante E eu surpreendi Pra quem quiser olhar Eu vou deixar o site aqui embaixo Que eu tô olhando também Se vocês quiserem ver E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não esqueçam de dar um joinha Se inscrever no canal Pra quem ainda não é inscrito E vão dando retorno pra gente Se vocês estão gostando do VEDA Se vocês estão gostando dos vídeos Se vocês têm alguma sugestão de vídeo Que vocês queiram ver aqui no canal Deixa aqui nos comentários E é isso Beijinhos E até a próxima